Além de ser um enorme risco para a saúde. Uma cuidadora de idosos entrou em contato com a nossa reportagem para pedir ajuda. Ela perdeu uma bolsa com todos os documentos e exames do casal que ela toma conta. Foi neste ponto de ônibus na Avenida Amazonas que Eliana esqueceu a bolsa com todos os documentos dela e dos dois idosos que ela cuida. Meu desespero é enorme, porque essa bolsa está toda a nossa vida lá dentro. Com o seu José Raimundo, ele está desenvolvendo o quadro de Alzheimer. Então ele tem lá a tomografia de crânio, alteração de bexiga, tem urodinâmica. Aí eu concentro tudo naquela bolsa, para mim não ter que ficar toda hora precisando de um documento, estar para trás. Ou seja, eu fiz uma pasta para ele, uma pasta para a Luísa e uma pasta para mim. No ponto de ônibus, ela fixou cartazes pedindo que quem encontrasse os exames ou documentos devolvesse. A gente está com desespero. O seu José está com o canal de urina entupido, ele tem que fazer uma cirurgia, a guia está lá dentro. Eu estou esperando sair essa cirurgia. E sem contar que os documentos, identidade, certidões de nascimento, casamento que está lá dentro, inclusive do seu José, da Luísa, tudo novo. Se alguém encontrar os documentos do Sr. José Raimundo e da Dona Luísa, pode entrar em contato com a nossa produção por meio do WhatsApp 991535540DDD31.